Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro vídeo de hoje. Nosso tema principal, não poderia ser diferente, é a continuidade do desastre em Paris com aquela cerimônia de abertura absurda que vimos ontem. Eu vou trazer novos detalhes, novas informações aqui pra vocês, detalhes que passaram despercebidos pela maioria durante a transmissão e a reação do mundo inteiro. A coisa não ficou muito bonita pra França e pro Macron, não, tá, galera? Antes disso, outras matérias. A primeira é essa aí, o teatro eleitoral na Venezuela. Ex-presidentes latino-americanos foram impedidos de entrar no país pra acompanhar a eleição. O espaço aéreo venezuelano foi fechado por ordem do Nicolás Maduro. Pelo menos ontem não tinha nenhum avião sobrevoando o espaço aéreo da Venezuela. E nessa, esses ex-presidentes da Bolívia, do México, de países da América Central, não puderam entrar no país pra acompanhar ali, pra ver o que estava acontecendo nessa eleição, que tem tudo pra ser histórica, de um jeito ou de outro. Independente do resultado, ela deve ser histórica. Além desses ex-presidentes latino-americanos, parlamentares espanhóis também foram impedidos de entrar no país. E o detalhe é o seguinte, o governo espanhol apoia o regime do Maduro, o governo do Pedro Sanches. Então, isso causou uma revolta ainda maior nesses eurodeputados espanhóis. A última pesquisa que foi divulgada já mostra um resultado bem mais equilibrado, com a oposição vencendo, mas com 51%, 52%, o Maduro chegando perto, e aí a gente já conhece o resultado, né gente? A gente já conhece o resultado. Se o Nicolás Maduro conseguir concretizar o plano dele, vai ser 51 a 49 pra ele, ou algo parecido. Se ele não conseguir, e se o milagre acontecer, eu não acredito que ele vá aceitar o resultado. Não cabe aqui comparação com o que aconteceu no Brasil em 2022, porque não preciso nem explicar, né? Mas o teatro tá todo armado. Tá tudo pronto pro Nicolás Maduro dar mais um golpe eleitoral. E a gente tem que ficar aqui de longe observando. O Celso Amorim agora resolveu passar pano o Nicolás Maduro, que esses dias deu aquelas declarações a respeito do nosso sistema eleitoral, né? Disse que as nossas eleições não são auditáveis, não são auditadas sequer uma vez. E a esquerda, né? A imprensa, principalmente aqui no Brasil, ficou chateada, não gostou dos comentários do Nicolás Maduro. Disse que ele era bolsonarista, né? Inclusive, atitude bolsonarista do Nicolás Maduro. Mas o Celso Amorim foi lá e fez um cafuné. Disse que as falas não foram ofensivas. Eu só não consigo entender por que o Bolsonaro se torna inelegível por falar uma coisa, e quando o Nicolás Maduro vai lá e diz o mesmo, não é ofensivo para o Celso Amorim. Outra coisa que a gente não precisa explicar. E falando em questionamentos ao nosso sistema eleitoral, né? De figuras da extrema esquerda que subitamente se tornam bolsonaristas, eu vou trazer aqui pra vocês uma publicação da Kamala Harris, a candidata democrata à Casa Branca sobre o sistema eleitoral americano. E vocês, no automático, vão traçar um paralelo com o Brasil. Eu vou trazer a postagem em inglês, original, e vou fazendo a tradução aqui pra vocês rapidamente. Tweet de 2019 da Kamala Harris. Cédulas em papel são a solução mais esperta, mais inteligente, a maneira mais segura de garantir que o seu voto está seguro contra ataques de atores estrangeiros. A Rússia não pode hackear um pedaço de papel como eles podem hackear um computador. Nós introduzimos novas leis pra garantir que as nossas eleições estejam seguras. Precisamos estar prontos. Bom, não me surpreende nada, né, pessoal? Surpreende a vocês? Se a gente analisar o cenário brasileiro, por exemplo, João Amoedo, Lula, Flávio Dino, todos já questionaram o nosso sistema eleitoral. Mas, né, mas quando o contexto favorece, aí eles mudam de ideia, né? A própria Kamala Harris, que disse isso em 2019, não sei se ela tem a mesma opinião hoje em dia, depois do que aconteceu em 2020, as eleições nas quais ela estava falando a respeito ali com os votos via Correio, que estavam no papel, né? Mas tá aí, ficamos no aguardo aqui pra saber se a Kamala Harris será chamada de bolsonarista também. Postagem racista do Ministério dos Esportes. De antemão, na minha opinião, não tem nada de mais. É o Ed defendendo o governo do Lula. É isso mesmo. Porque a imagem foi essa aí. Todo mundo aguardando o nosso barco, né? O macaquinho, bandeira do Brasil ali. E criou-se, né, essa coisa de que se você fala de macaco é racismo. A gente viu aí uns argentinos, que estavam participando, esquerdistas, estavam participando de um evento cultural aqui no Brasil, imitaram o macaco e foram acusados de racismo. Esquerdistas. Mas, sei lá, gente. Sei lá. O fato é o seguinte. Se isso tivesse acontecido no governo Bolsonaro, no dia seguinte, dezenas de pedidos de impeachment na mesa do Arthur Lira. E a narrativa ia ser forte. A narrativa ia ser forte pra caramba. Mas como foi o governo do Lula, foi o erro de um funcionário, o ministro Fufuca. Fufuca. Já se manifestou e disse que o funcionário responsável pela postagem, que logo em seguida foi apagada, será afastado. Então a coisa não atinge ninguém além do funcionário que fez a postagem. do governo Bolsonaro, qualquer coisa que acontecesse, mesmo que fosse na camada mais baixa do governo, era culpa dele. Quando não era ninguém do governo, inclusive era um bolsonarista. Eu sempre falo pra vocês, nós aqui temos uma responsabilidade muito grande, porque eu sou um bolsonarista. E qualquer coisa que eu faça será colocada na conta do Jair Bolsonaro. Quando eu fui processado, por exemplo, pelo irmão do Felipe Neto, era youtuber bolsonarista perde a ação para irmão de Felipe Neto. Então qualquer coisa que nós façamos vão jogar pra cima do Bolsonaro. E isso é injusto, né? No caso aí do governo, belo macaquinho. Eu gostei. E aí, pessoal, a gente começa aqui a tratar das Olimpíadas, porque o que a gente viu foi um show de horrores. É impressionante como essas pessoas não aceitam brincadeiras sobre elas, mas se acham no direito de zombar de crenças religiosas, de posicionamentos políticos, até de preferências pessoais de qualquer tipo de coisa. Pra eles está tudo liberado, a gente não pode fazer nada. Mesmo que a gente brinque com respeito, como foi o Emílio Surita, por exemplo, esses dias, que imitou lá o jornalista da Globo, que, diga-se, passagem durante a pandemia, dava lição de morar ao vivo e foi pego com a boca na botija lá, caminhando no calçadão sem máscara, no auge da pandemia. Do fique em casa e a economia a gente vê depois. O Emílio não pode fazer aquilo ali. Agora, na cerimônia de abertura das Olimpíadas, eles podem... Eu nem sei, eu não consigo classificar o que eles fizeram. Não seria uma zombaria contra o cristianismo, né, pessoal? Aquilo ali foi um ataque direto mesmo. E sem medo das consequências. Não adianta botar a culpa só no cara, que foi esse que vocês estão vendo aí, o responsável pela abertura principal. Não dá pra botar a culpa só nele, porque isso passa por uma série de prateleiras ali antes de ser colocado em prática. O Macron, com certeza, aprovou isso aí. Não só antes, como depois. Ele fez publicações nas redes sociais orgulhoso do desfile de abertura. Um surfista brasileiro tinha colocado na pancha dele o Cristo Redentor e a bandeira do Brasil. Ele foi obrigado pelo COE a repintar as suas pranchas, pra que não tivesse nenhuma referência religiosa no equipamento dele. Agora, debochar do cristianismo na cerimônia de abertura para bilhões de pessoas, literalmente, isso o COE patrocina. Eu vou mostrar aí algumas imagens pra vocês do que aconteceu ontem e existem alguns detalhes ali que, com certeza, passaram despercebidos pela maioria das pessoas. Eu vou trazer isso aqui pra vocês. Primeiro, a imagem que mais chocou, essa referência debochada aí à Santa Ceia com Drag Queens. Talvez o momento mais desrespeitoso, pra dizer o mínimo, durante toda a cerimônia. E vocês veem ali que tinha uma criança naquele momento. Uma criança. Eles sempre dão um jeito, né, de colocar crianças nessas coisas. Impressionante. Vários Drag Queens ali e uma criancinha no meio. Teve esse outro momento aí. Era como se fosse um prato, né? Então, tiraram ali a tampa e surgiu esse personagem grotesco. Vocês veem aí, mais uma vez, eu, sinceramente, não sei se é um homem, se é uma mulher, representando ali Jesus Cristo. E ali, à esquerda, no detalhe, vocês veem que o testículo, um dos testículos de um dos figurantes ali estava do lado de fora, pessoal. Foi nisso aí que a Europa se transformou, pessoal. Infelizmente, né? O multiculturalismo, né? A diversidade tomando conta do velho continente. Mas a pergunta que mais habitou a internet após essa cerimônia foi por que eles não fazem isso com muçulmanos? Com o Islã. Essas brincadeiras. Primeiro que Paris hoje é um califado, né? Então, Paris estaria zombando de Paris. E eu não acredito que progressistas tenham autoestima e inteligência suficiente para zombarem de si mesmos. Além disso, né? É claro, a reação que seria imediata e explosiva. Literalmente. A gente lembra do periódico francês cerca de 10, 12 anos atrás, né? Que publicou algumas charges ali que os muçulmanos consideraram desrespeitosas sobre Maomé e o resultado foi alguns muçulmanos invadiram a redação desse periódico e mataram cerca de 12 pessoas e feriram outras tantas. E mesmo assim, diante de tantos atos terroristas que se repetem ano após ano, a Europa progressista segue abrindo suas portas e fazendo essa diferenciação infantil, né? De que existem radicais e existem não radicais. A gente conversou sobre isso no vídeo de ontem. Eu particularmente acredito que Paris já seja um caso perdido. A França talvez ainda tenha alguma salvação, mas Paris, na minha opinião, já era. E como eu falei aqui, o Emmanuel Macron bateu palmas. Eu vi várias outras celebridades francesas orgulhosas. Só quem ficou incomodado é quem é homofóbico, disseram algumas, né? Eu vi gente, um cara, por exemplo, um francês muito conhecido, um escritor que é ateu e criticou a cerimônia, entendendo que aquilo ali é uma falta de respeito desnecessária. A intenção foi chocar. E existem várias outras referências bíblicas ali, tá, pessoal? Teve a questão do cavalo, também. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu acho primeiro que incomoda demais, segundo que eu acho meio desnecessário, né? Mas o fato é o seguinte, a Olimpíada, ela foi desmoralizada ontem, ela perdeu aquela magia, porque deixou de ser sobre esporte e se tornou sobre ideologia. Nem na China, pessoal, nem na China. Na Olimpíada da China, o Império Comunista ouve isso. Não teve lacração nenhuma na abertura da Olimpíada de lá. Zero. Aqui no Brasil também não teve. Aliás, a gente tem que dar o braço à torcida. Foi uma belíssima cerimônia de abertura do Brasil. Mas, pioneiramente, Paris resolveu abraçar essa ideia e deu no que deu. Eu já não tinha interesse algum nessa Olimpíada. Às vezes as pessoas falam vai começar a Olimpíada. Eu já tinha esquecido. Antigamente a gente aguardava esse momento. Copa do Mundo, Olimpíada, com ansiedade, para acompanhar na medida do possível os eventos, na última Copa do Mundo, nas últimas Copas do Mundo, na Olimpíada anterior em Tóquio também, até porque foi depois de pandemia. E essa aqui agora, o meu interesse já era zero. Eu repito o que eu disse ontem. A nossa esperança aqui é de que os jogos sejam concluídos sem que ninguém seja ferido, sem que haja realmente algum ataque terrorista, algo nesse sentido. agora, torcida pelo fracasso dessa Olimpíada, ela já tem, no caso, a minha torcida, porque ela merece ser conhecida como a pior Olimpíada de todos os tempos e está alcançando esse objetivo, não só por conta da cerimônia de abertura, mas também por ameaças de bomba, sabotagens, assaltos, infraestrutura precária, enfim, um desastre completo e absoluto que recebeu ainda esse recheio de wokeness ontem. Que tristeza, né, gente? Que coisa mais horrorosa. Mas é isso. Mais tarde, a gente volta com um novo vídeo. Um forte abraço e a gente se vê por aí. Tchau, tchau, tchau.